O meu futuro tava escrito e aplaudido nas histórias Que me abençoou, deu como estive em muita dor Flipe do cravo, dançando só pra cá O meu futuro tava escrito e pisaram lá Olha o pata, amado mano, olha os que nem na terra Agora vai ter que aplaudir o seu tropeço ou a vitória Trancado dentro do estúdio, meu forte na pistola Oretano de gel, Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando, aletando na escola Nada chegou chamado, que estrela tá na hora Agora para e me repara, me lembrava das travas Que você me dava quando eu não pude Mas agora eu compro essa casa, me planeja a cara Vários mantimentos que o menor não tem Vem debaixo do gueto na rata, sangue que parta Na televisão é a morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido nas histórias Vários que me abençoou, eu como estive em muita dor Minha família na plateia, ando do lado de fora E quantos que me pisaram na rotinha das Carapuça teve o prato, mulher Então tá legal, vou apostar na minha vida Na volta que apaga a par É destinado a vitória Então tá legal, estão nessas casadas Estou fazendo o meu sonho olhar Falça com a cidade Contrava-se a divindade Partido e faz Jogador muito avançado O real Sentindo abençoado E se sigo De pôr, pés e a manadaque Vem debaixo do grave Dançando só pancada de qualidade E pôr, 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 pôr E se sigo E se sigo E pôr, pés e a manadaque E pôr, pôr E 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 pôr Quando os cria é atraso Tô treinado pelo céu E eu me recusei Agora é pouco papo Pois otário recalcado Que me chugou no passado E hoje vive prosperado O meu futuro tava escrito E anotado na história Deus que me abençoou Só merece que a dona vitória Vejo meus filhos sorrindo E a vida tá fluindo Me juntando as notas Fazendo trabalho lindo Tchau